Estamos aqui na Vila Baruel, aqui na Casa Verde. Essa daqui é Caetano Desco, o nome dessa rua. Dia 1º de fevereiro de 2024, 12 horas e 33 minutos. Temperatura 27 graus. Aqui estou mais ou menos 13 minutos do centro da cidade, próximo à Estação da Luz. Ok? A Casa Verde fica muito próxima do centro da cidade. E aí, cara. Ok? Ok. 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 Agora essa daqui já é a Rua Vichy. CHY. A Lambari no passado aí, alguns anos atrás era uma rua perigosa essa rua aí. Ok. 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 Tá aqui. Ok. 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 Paralize se você está no canal SP CityStreets. Inscreva-se, curta, compartilhe, divulgue o canal SP CityStreets. Estamos aqui pela Rua Relíquia. Coletor de materiais reciclados, recicláveis, né, aliás, aqui, pensando, né? Coletor de materiais para reciclar. Trabalhador de verdade, né? E aí E aí Vamos lá. Você pode ver ali azul marinho com branco, o famoso bar do Plínio, muitos pratos aí, principalmente peixe, você pode ver no logo tipo. Não pude ver o nome, o número para mim falar, mas é do lado do 426. Da Rua Bernardino Fran, deixa eu ver aqui, Fran, Fran, vamos ver aqui. Rua Bernardino Fran Gamiello, dois L's, sobrenome italiano, né? Esse restaurante aí é muito bom, a qualidade, o sabor do alimento aí. Os que estão aqui pela Casa Verde, vale a pena. Lembrando que eu estou apenas exercendo cidadania. Nenhum deles, desses estabelecimentos que eu sinto aqui no canal, não sabe. E eu divulgo eles aqui através do canal, mas para você, né? Que não conhece São Paulo, vai conhecendo aqui através do canal Space & Streets. Assim, você sabe, né? Os locais legais para, né? Almoçar, jantar, né? O bar do Plínio aqui, eu posso dizer a você que é muito bom. Ok? Exercendo cidadania através do canal Space & Streets. Não fazendo propaganda. E eu não recebo nada por isso. Vou estar mostrando a cidade para você. O etanol aqui ontem estava R$ 2,99. Hoje já aumentou para R$ 3,12 no mercado Carrefour aqui. Da João Budge com a Zanzibar. Da João Budge com a Zanzibar. Legenda Adriana Zanotto 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 O lugar onde tem mais reportagens Sobre os usuários De entorpecentes ou crack CEP 012 17 010 Localize isso aí Eu disse pra você Campos Elíseos Porto seguro aí Teatro Porto Seguro Varão E irá se acabar Aqui ó, da Porto Seguro Para trás É menos fluxo, daqui em diante é mais fluxo E você vai poder notar aí Através do canal especificamente Aqui cruzando a lamento Anote, né? Aqui é o Liceu, Coração de Jesus No tempo Com Campos Elíseos Era E as pessoas com poderes Poderes Aquisitivos aí Maiores Morava aqui Os filhos deles Estudavam nesse colégio, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A esquina com a Duque de Caxias Aí na frente foi um prédio Bradesco Devido a deterioração aqui da Cracolândia Saíram daí, ó, já faz alguns anos, ó O prédio do Bradesco Teco aí, ó, Flor da Duque, ó Não existia, ó Aqui, ó, vou focar aí, ó Foi inaugurado agora no mês de janeiro passado, ó É da loja aí Aqui a entrada da rua Santa Ifigene É loja de eletroeletrônicos Só que caixa de som, essas coisas Mídias para automóveis Agora aqui, todo cuidado é pouco aqui Então, aqui do lado direito Bairro Santa Ifigene E do lado esquerdo, Campos Elíseos Finalizar aqui conforme foi prometido Você, seguidor do canal SP City Sweets Muito obrigado pela sua presença E você que está chegando agora Curtiu? Obrigado também Da mesma forma Mesmo se não Inscrever no canal SP City Sweets Valeu Sala São Paulo Entrada número 16 Ajo de preces E aqui, ó Aí o Largo General Osório A partir do Largo General Osório A mão finaliza aqui no Largo General Osório Valeu Um abraço E aí